Caramba, olha a salsa do Prick, mano. Que coisa terrível. Que coisa terrível, abominável. Porra, meu. Que coisa horrorosa. Olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar aqui, tudo errado. Tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça. Você consegue lembrar de alguém, Prick? Que lançou o Fortnite? A gente começa com um A. Não, não, foi bem depois dele. Olha o Max Larrão. Não, foi bem depois, respeita aí. O bloco em amarelo ali, o maluco é bravo. Não, os maus de Hades ficam indo de porada, Jota. Os caras também. Glass Cleaner, 75. O melhor playshot. Fala de 2. Não. Não, tem vários playshot, é melhor marcar a zona, hein. A zona, cara, já começa com o Fubarra da casa do caralho. Aquele é o Miss Pick. Aquele pico não muda nada. Give me only you, exchange for me. Give me only you, exchange for me. Olha lá, mesma zona no primeiro jogo. Breakdown. Olha lá. A mulher tava com 2 graças. Começa de escupinha não, que o shape não tava dando escupinha não. Olha ele. Deixa aí, tá pensando que o teu aniversário eu vou chupar teu saco? Eu vim esperando a polícia. Vim contando com isso, droga. Pega, dá uma raça. Vai chutar. Calma, a gente vai acertar a marcação. Só Fubarra, irmão. Que isso. Bebi totalmente vendido. Subiu, desceu geral. O garrafão. Nossa, jotei o bolo. Caralho, não. Fendeu do nada assim? Figuei peso, caralho. Mas... Tá com o semi-gordinho. Tudo bem, mas porra. Ah, meu Deus. Eu tenho 5, mano. Certo a marcação, chega mais junto, mano. Tô com 2 garrafões. Vai cair o meu Deus. Tá com 70% de sozinho esse cara aqui, esse aí. Deve ser puro sharp, então, mano. Vai cair o meu Deus. Se tu desencosta um pouco, o bagulho vai pra 75, cara. Puro sharp. Acho melhor de me doar um, mano. Deve ser marcar um arremesso. A gente vai agistar a marcação, porra. Calma. Eu não fico puto do cara acertar, mano. Tá ligado? Se o cara for puro sharp, igual ontem aquele cara que a gente pegou. Que o cara... Boa. Boa. Boa de novo. Mano, é isso aí que não existe. É isso aí que não existe. Esse cara tomou um bloco desse e pegou a bola como se fosse porra nenhuma, tá ligado? A gente vai agistar a marcação, só não encostar mais nesses sharps aí, velho. Só tá sendo full bar e de longe ainda. Ai, sou muito. Bom, acho que é melhor onde você descer pra ajudar o prick, mano. Troca, eu tava com bad garrafão, mano. Eu posso marcar em cima, eu posso marcar em cima. Eu tirei. Tá com o Pugstick e com o Rebound Chase também. Começa lá me irritar esse jogo. Caralho, meu irmão. Tá maluco, velho. Calma, calma. Corta, já diminuiu nesse... Tem que diminuir nesse parque aqui, mano. Porra da esquerda é meu, né? Desce pra ajudar o cara, hein? Esse big chuta não, mano. Zero por cento, vou nem ficar ali. Meu Deus, velho. Baitando que baita ali. Milarque, ô filho da puta. Toma. Boa, boa. Melhorou a marcação. O cara foi lá na casa do caralho. se escondeu atrás do big, mano. Que otário. Que neguinho. Tem que vender pelo mercado. Boa. O Nino, o Nino, o Nino é essa... Eu não tô conseguindo ver. Nessa reposição, mano. Os caras é big, mano. É, tá bem lento. É bem pesado, mano. Verdeu, 10 reais. Já volto de novo. Alcorre, né? Sai, 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 sai. 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 Caralho, um por cento. Jesus. Marinho, José. É isso. Vamos pôr nessas saídas de bola aí. Porque são bem lentos, mano. Clemps, roda a fama. Como é que o big passou por mim? Isso aí. Você tem a ideia desse jogo, então. Claro que tá, pô. Ah, meu filho de caralho. Boa. Do outro lado. Filho. Que isso? Como é que não foi big? Boa, bom. Tá bom. Nenhum green light que esse cara deu apareceu pra gente. Toma. Do outro lado. Voltou, voltou. Ah, tá bom, tá bom. Calma. Eita, que bonito! Ai. Olho nele, olho nele. Ele vai mandar dificult, velho. Ah lá, mais um green light. Não tá aparecendo não, ruseado. A gente vai com esse maluco, não. Dá pra tirar? Vou perguntar de novo. Que eu saiba não. Ai, caralho. Esse passe me vendeu pra caralho, hein. Porra. Os outros caras tão frios, velho. A gente tem que ir de arremesso, no caso. Consegui parar esse maluco. Essas amas não não é muito certo, não, velho. Eu também acho que não. Deu melhorado. Tá individual, mano. Tô tomando escuro no PG. É brincadeira. Puta que pariu, meu irmão. Ah, meu Deus! Que isso, velho! Cara, é intocável, mano. Caralho! Caralho, jogo feio, mano. Mano, só fica essa vantagem, mano. É, mano. Só fica essa vantagem ridícula. Vai tomar no cu. Tá trocando o sexto com os caras. Isso que é foda. só ponto tosco acelera esse jogo os caras não estão chegando nem perto de marcar a gente eu acho que tá bom sabe por que eu falei mano se vocês forem marcar esse time aqui não aproxima deixa eles aproximarem marca o período entre eles marca zoneando não tenta buscar contato da clamp se eles não vão passar mas eu acho que tá bom porque o cara que tá indo fazer o quartal snow piece é o meu mano aí eu consigo pegar ele depois boa jota legal jota vamo buscar vamo buscar tá nem um ball handle mano cara como se mal passou velho que isso mano caralho tá dez a gente não consegue atirar essa vantagem tá uma hora essa vantagem sim velho não green light sem a gente nem ver vai vendo ai vai vendo ai tá estranho pra fazer isso ai não eu já vi esse bagulho já eu nunca vi não não posso tentar mas se a gente ficar trocando cesta de 2 com 3 a gente consegue chegar pra ver o Prick já me ensinou essa matemática ai pariu acelera vou dobrar vou dobrar vou guardar o 17 tá tá eu vou tentar ajudar o Prick contra o dela vou de cada lado a bola nossa esse mede é o outro esse mede é o outro porra vamo até agora mano vamo defender essa vamo de cada lado 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 meu chute esse cara nãontou perder a bola não Caralho, mano, ele tá parando Esse cara tá esquisito Esse cara tá glitchado Ele tá esquisito pra caralho Tá esquisito pra caralho Pelo amor de Deus, não é a primeira bola que ele mata Caralho, duas bolas, 0% Mano, zerou o bagulho dele de novo Posso tentar cortar, o meu cara é pesado Passar o garrafão Que isso, irmão, esse cara tá bizarro, hein Sai, sai, sai Vai perder Meu Deus Tem que perder Tem que perder, porra Eu nem perdi botão nenhum Tem que clipar esse jogo Não, eu toquei lá Ai, meu Deus do céu Tem cover, hein, Skips Que bloque Peguei aqui, eu acho Acelerou, acelerou Foi mal, Bressan Foi mal, Bressan Tem que bater Peguei aí Vai, Bressan Que porra é essa, velho Organiza aí Vocês estão no takeover Nossa, pegar o takeover Chuta também, Jotano Não precisa ser pra ele Só não Brin Vamos Vamos Ai, ficou um pentelinho, cara Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Sem falta, Jotano Mais uma boa 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 Que isso, velho Não, isso aí não pode não, velho Que isso, cara Pro outro lado, Piss Ah É o One Ah Ficou tão pertinho da bandeja, mano Agora eu vou pegar o Titecone Espero, né Nada? Peguei, peguei Porra Vamo, caralho Nossa Bora Caralho O PIC tava com o takeover Renovou ainda, mano Puta que pariu Eu também Aí, disso que eu me refiro, Bressan Caralho, vamo Let's go Vamo Vamo Vamo, caralho Ai, passou, passou Boa, boa Boa Boa, boa Ah, rebote ofensivo pra caralho Nada Guardado Boa, achei boa Merda Hummm Errou Não caiu Tá apavorado, tá apavorado Nossa Boa Nossa, e se eu te falar Que ele chutou essa bola aí 60% Não, eu que dei mole Valeu 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 Fica cruzando esse espaço não, mano Vai na ice O PIC é bom, mano Nesse behind the back aí, pô Dá o jota também, mano Não vai não É, 103, mano Só segurar esse maluco Sem árvore, sem árvore Sem árvore Sem árvore Cuidado com o cabeludinho Com o cabeludinho acho que chuta também É, ele chuta Ele é sharp, pô Eu tô nele Tem que ter isso, tem que ter isso Tem que ter isso, tem que ter isso Cheguei Peguei também, filho Peguei TKV de novo Foda-se Cara, eu tô precisando Sem árvore Sem árvore Peguei TKV de novo, viado Mano, eu vou largar o carro, por favor Sem árvore Sem árvore, mano Tô com o meu próprio TKV ainda Toca aqui pra eu roubar, seu merda Marcado Marcado Marcadaço Sem por cima Porra Vamo Desfeita NBZ é defesa pura, porra Caralho, é delicioso Fiquei empolgado que esse contra-taque aqui Que chuta no saco tá novo Empolgado e cheipou Alô Ah, escalar chip isso aí é tipo 3, tá vendo? É leve, mas Ainda é Perigoso Posso falar ou vai ZK? Não, não, não Fala isso não Fala isso não Fala isso não Prick tá aí, mano Isso que é foda Vamo Caramba, dobramos nele e o cara zerou Não fez mais nada Não, posso falar que eu tô desde ontem sem perder Se eu posso falar Mentira E o cara falou que é pra não ZK 7-1 Confio no meu time 7-1 desde ontem